Olá pessoal, beleza? Vamos ir para mais um vídeo no canal Só mostrar para vocês o bacalhau que eu comprei da Shopee, R$128 eu paguei É o bacalhau e já veio com esse pezinho aqui Ficou assim a carniça, acabei nem filmando O bacalhau da R$150 é diferente da R$125, então teria que comprar uma tampinha dessa para R$150 Mas eu só tirei um dentinho aqui, só um pedacinho, já serviu E é isso, aí também tem que trocar o eixo, o eixo tem que comprar da R$150 Ficou assim o bacalhauzinho da R$150 Na R$125, também tem que tirar Na R$125 você vê que ela vem com aquele pezinho grudado aí, tem que tirar Tranquilo? Vou mostrar o outro lado Como ficou o bacalhau, tive que fazer uma adaptação no escapamento Enquanto eu não compro outro escapamento Meu escapamento quebrou, eu perdi a latinha, tá feio pra caramba Mas eu vou comprar o da R$150 e fiz essa adaptaçãozinha com esse Esqueci o bendito nome disso aqui, meu Deus Praçadeira Só por enquanto, enquanto eu não compro outro Outra coisa Outro escapamento Então é isso, é assim que ficou o bacalhauzinho Ficou bonito, não ficou não? Faço um vídeo rápido aí pra vocês Tchau, tchau